A alfabetização é a base da educação. Nesse domingo, 8 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. Mas que data, hein? Que data, hein? A data foi criada em 1967, com o objetivo de destacar a importância do ensino para o desenvolvimento social. E eu posso dizer de cadeira como que o ensino é importante no desenvolvimento social. A reportagem está aqui, pode balançar. Na sala de aula, os pequenos do primeiro ano começam a juntar as letras e formam as primeiras palavras. Dedo lindinho. Os livros com histórias infantis também fazem parte do processo de alfabetização. Alguns até tentaram ler para os colegas, mas estavam tímidos. Já outros engataram nos contos. Era uma vez, uma menina linda, linda. Os olhos dela parciam duas azeitonas pretas. Os pequenos nos contaram o que gostam de fazer dentro da sala de aula. Brincar com o bem. E eu gosto de fazer qualquer tipo de atividade. Fazer atividade e ler muito. Fazer dever e brincar. A professora Shirley Lúcia é a responsável pela turma. Ela explica que os alunos passam por vários processos de alfabetização. Eles entram aqui no ensino fundamental com seis anos e eles têm esse ciclo, né, para poder serem alfabetizados. E alfabetização, ela não está ligada só em ler e escrever, que normalmente as pessoas, só se a criança sabe ler e escrever. É o ser letrado. É conseguir compreender aquilo ali que ele leu. Conseguir produzir um texto. Isso está tudo ligado na alfabetização. Em outra sala funciona a mesa educacional pedagógica, ou seja, a mesa alfabeto, onde os alunos criam palavras, textos e desenhos. Essa mesa é excelente porque nós podemos trabalhar de várias formas a alfabetização com as crianças. Nós temos, você viu lá, tem vários programas onde vai consolidar o que é feito na sala de aula. E as crianças também têm acesso à informática, onde tem brincadeiras, né, jogos, porque nós estamos na era da informática. E através desses recursos que são dados, ele vai consolidar isso aí com as crianças. Um estudo realizado pelo IBGE apontou que a taxa de alfabetização no Brasil alcançou 93% da população. A mesma pesquisa ainda revelou que o índice de analfabetismo caiu de 9,6% para 7%. É um número relevante, nós ficamos bastante felizes com esse quantitativo alcançado. E a escola, a educação tem que trabalhar para que seja 100%. Viva o ensino, né, viva o ensino, viva a alfabetização, né, é que haja desenvolvimento para todos nós, né.